Imagina só, uma criança ser adotada e a outra irmã ficar, ai gente, ia ser triste, né? Uma ir embora e a outra ficar, foi bem legal isso, viu? Gostei demais. Madalena, vamos embora fazer hoje aqui esse cobre jarras, né? É fácil ou difícil? É, esse modelo que eu trouxe é bem fácil de fazer. Certo. Se a caneira puder focar aqui, eu acho que pra quem tá em casa é melhor. Certo. Eu comecei dando um pequeno nozinho aqui, já pra adiantar, já que o programa tá bem corrido. E coloquei quatro pérolas na minha linha. Eu vou colocar mais quatro. Ah, só tem um buraquinho, né? Isso, a pérola tem um furinho. Eu coloco mais quatro pérolas e vou puxar essas quatro pérolas para a agulha, para a linha. Certo. Aqui ficaram oito. Eu vou esquecer três e vou pegar essa daqui do meio. Deixo três pra um lado e vai ficar essa. E vou passar a minha agulha novamente por dentro dela. Assim que eu puxo, já se forma essa florzinha. Ah, entendi. Já se forma uma florzinha. E eu coloco mais quatro. Coloco mais quatro. E pra facilitar, eu gosto de contar o próprio ponto da máquina que foi utilizado para costurar. Então, aqui eu vou contar seis pontinhos de máquina. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui eu dou um pequeno pontinho. Puxo. Certo. E vai ficar como se fosse... Vai ficar mais ou menos igual a isso, né? Isso, vai se formando um biquinho. Certo. Se forma esse biquinho. E pra continuar, eu passo a agulha novamente por dentro da primeira pérola. Pra ir pra próxima? Pra ir pra próxima. E continuo fazendo esse mesmo processo. Ah, muito legal. E vai ficar assim como esse. Vai ficar como esse. Olha aí. Então, vai até aqui. Faz aquela florzinha entrando num buraquinho da próxima pedrinha. Volta pra cá. Daqui, passa de novo a linha. Vem pra cá. Pega mais pedrinha. Só aqui no final. Esse daqui eu deixei sempre pronto. Aqui no final, eu vou utilizar essa primeira pérola. Pra poder ficar a continha certa. Então, no caso, em vez de colocar quatro pérolas como eu tava colocando, eu vou colocar três. Depois, eu vou utilizar essa primeira aqui, do primeiro biquinho que eu coloquei. Passo a agulha por dentro dela. E o biquinho já se forma fechando. Muito bem. Eu coloco a linha pelo lado avesso. E vou dar um pontinho pra arrematar. Pra que não saia do lugar. Ok. Fica assim. Muito bom, viu? Aí, gente. Muito fácil. Quem quiser contratar a Madalena. Os contatos dela estavam aí na telinha. Né? Então, vou agradecer aqui a ela. Não dá pra gente conversar mais, Madalena. Mas volte mais vezes pra mostrar outras coisas pra gente. Tá bom? Voltarei. Todos esses modelos estão disponíveis no YouTube. É Madalena Leite. Todos esses que estão vendo aqui. Ok. Obrigada, viu? Obrigada, gente, também pela participação. Parabéns aí à dona Joana Dark pelas filhas. E um feliz dia das mães pra senhora. Já é mãe? Não. Já é mãe? Já é mãe? Sim. E o casal. Então, parabéns. Feliz dia das mães pra você também. Pra você também. Tá bom? Obrigada. E olha, gente, vou ficando por aqui com meus convidados. Vivi a experiência de participar de um programa de TV. Que pena, foi bastante corrido. Não deu pra explicar tudo bem direitinho como gostaria. Mas vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para o vídeo onde eu explico aquele modelo de cobre-jarras que eu estava explicando no programa. Eu espero muito que vocês gostem. Beijos e até o próximo vídeo.